Olá pessoal, o meu celular, a gente vai jogar esquilo. Baixamos esse jogo aqui do esquilo, gente, vamos ver no que vai dar, né? Nunca jogamos. Tem um bojo lá? Não sei, homo. Deixa em qual o bojo? Mariane já baixou simulador de lobo e o simulador de gatos que ela tava jogando. Esse é a primeira vez que baixa pra jogar, né, Nani? Uhum. Vamos dar uma bisoiada pra ver como que é, pra gente poder entender um pouquinho o jogo. É ovo isso aqui, filha? É ovo. É ovo? Não, é o cogumelo. Cogumelo? Sim. Ah, é um cogumelo. Eu vi de lado, parecia um ovo. Não tem que comer o cogumelo, não? Mariane tá aprendendo ainda. Vai ser um pouquinho complicado, né? Porque é bem, esses jogando assim, é bem difícil. Ainda mais que ela só tem quatro anos, né, gente? Eu não sei jogar. Ela sabe, mas ela não consegue assim, ler as coisas, né? Por ela ser bem pequenininha. Mas vamos lá. Ela que tá aqui jogando. Tem esse minhoca. Vai aprendendo, né, filho? Tem uma minhoca. Tem minhoca? Uhum. Ah, ele tem que pegar a minhoca, não? Não, eu sou com medo. Tá com medo? Uhum. Ué, mas pra fazer missão, fazer as coisas, não pode ter medo de jogar. Ué. Ué. Hum, hum. Hum. Hum, hum. 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 A tia não pode, pá, 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 morreu, não ia comer não, não dá pra comer não? Não, pega a moedinha, não, a tia morreu. Cadê essa coba? Tô chegando no vado de boss, não deixa eu ver, não, tô do outro lado, não, não, não deixa eu ver, não deixa eu ver, não deixa eu ver. Ahn, dê o susto. Tá, a cobra... Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal e deixe seu gostei para a Nani. Segue a gente também lá no Instagram. Vou deixar aqui embaixo no box de informações, tá bom, gente? O link do Instagram. Nani Games. Coelho. Eita, ele ficou em pé. Eita, eita, briga. Cadê? Tem que pegar Niu, não. Ah, não, esse é venenoso, né? Tá rápido, mas ela já não é. Ixi, esse é grande, hein? Olha, Nani, ó, seu negócio aqui tá acabando, você não vai conseguir não, sai daí. Só quando estiver cheio. Aqui, não tem que pegar esse nome? Pode, vai ficar cheio. Ih, o bicho tá atrás de você, viu? Foi mexer com ele? Agora não pode mexer com ninguém, até encher lá o seu, o seu ouvido, né? A joelha. E aí, o bicho, o bicho tá acabado. Olha aí, o bicho tá acabado. E aí, o bicho tá chegando. Tá chegando lá. Vai pelo rio mesmo, né? Vamos ver se dá pra ir pelo rio, que aí... Deixa aí qual o bicho... Não, não quer pegar o coelho. O que é o coelho, você é? Ué! Não, não quer pegar a coelha. Achei que é ladeado. Ai! Tem um bicho ali. Ah, é esse. Não quer pegar. Não, não quer pegar. E tem que pegar mais um cogumelo, né? Aí, ó. Aí, mais um negócio aqui, não? Ó, aí. Não tem que pegar esse, não? O cogumelo. Ah, o cogumelo. A cara da... Você acabou de pegar um, que doideira. Tô com medo da minhoca. Ah, não, a minhoca não, de zúduo. Ah, tem um cogumelo agora. Mas e aqui, passou por ele. Ó, mais bem cima. É? Não, não lhe pegar o outro. Não, é esse? Não quer pegar o gatinho? Corre! Corre! Sobe, sobe, desenhado, filho. Vai! Está aí! Aí! Cata! Cata! Cata, assim, ó. Tem lobo lá! Ah, não! Voa! 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 Cata, eu vou aí! Aninha, onde é o cimentalhão? Pegue! Tem um lobo lá Cadê? Vamos ver Não está em puxar Deixa eu me dar a vida Está bem Está bem, mãe O que, meu amor? Está bem, sete, ó Deixa eu ver o que é isso, peraí Não estou lendo Ah, frutinhas? E não sei, meu amor Tem que procurar Eu estou voltando de quase de lobo Corre Corre, pula, pula Está chegando lá de coelho Beber água Está quase acabando a tia Olha a sede Encheu Bariga Tem que eu chegar Ai, corre Peguei Estou correndo Mas você não achou ainda onde está a frutinha, não, filha? Eu achei ela Ah Cadê o buraco da casa? Para botar aqui Nossa Que agonia que dá, hein? Está achando o nome, filha? Não Você está virar A pessoa vai ficar até com dor de cabeça De tanto virar essa aí Você está de cabeça para baixo É para cá Tem que subir Quer que ir? Não, eu não sei, ué Não é aqui, não? Não sei Não Gente, que horror Esse bicho Como é que a pessoa não acha onde tem que botar essa fruta? Ali É ali, viu? Aqui Vê se não é aqui Aqui Voar? Vai lá, vê se não é aqui Voar? Não, é aí embaixo Aí, ó Vê se aí não é a toca dele Aí Eu vendo Aqui do lado Aqui do lado, Mariane Ué Está aqui do lado Está aqui Aí, aí Eu vendo nada Nossa, Mariane Eu fui lá em cima e te amostrei Agora eu não estou vendo também Ah, morreu Ah Eu já falei com você que eu não sei jogar Tem que visualizar onde é esse ponto Para saber Acabei aqui, ó Não, toma Mamãe não sabe jogar, meu amor Não sei nem mexer Para o bicho sair daí de dentro Morreu Perdeu Eu tinha te mostrado ali o buraquinho Está lá em cima O que está lá em cima? Fruta? Uhum Então vai lá pegar, meu amor Eu estou vendo nada Ai Assim você vai Você tem que ir andando Eu sei É, mas sobe, né Aqui não é o galho onde está, meu amor Você tem que ir para o galho Sobe aqui Não tem como você subir, não Aí Agora pega Vê a frutinha onde está Então não sei Filha Esse jogo é muito complicado Achei Achei Achou? Não Agora volta para botar lá, né? Estou com medo de lobo Eu não tenho janei Ué Correu De quase lobo Ah não, não venho Não quero ir pegar de frutinha Porque você sente que tem uma minhoca Pode? Pode? Não sei, filho A mamãe não sabe jogar, meu amor Eu falei com você Quando você Quando ela baixa o jogo, gente Eu pergunto Mariane Você sabe jogar? Mamãe Não adianta Que mamãe não vai pegar o celular para jogar Porque mamãe não sabe Né? Não adianta eu pegar uma coisa Que eu não vou saber jogar Aí ela fala que sabe Então ela tem que jogar Né, Mariane Nem adianta Porque eu não sei para onde anda O que tem que clicar para ver Ih, meu Deus do céu Nem adianta Não está conseguindo? Quer encerrar o jogo? Então, gente Olha só Mariane não está conseguindo Nós vamos ver aqui direitinho Ela vai ver com o irmão dela Que o irmão dela sabe jogar Para poder ensinar mais um pouquinho a ela Né, Nani? Sim E a gente volta no próximo vídeo Né, filha? Achei Achou? Então vai lá Ai, quase Mas aí Então vamos finalizar o vídeo por aqui Né, filha? Então a gente volta no próximo vídeo Mariane conseguiu Ela vai aprendendo aos poucos E o irmão vai ajudando também Né, filha? Porque mamãe, minha filha É uma negação Nem adianta Vambora? Tchau, tchau, pessoal Até o próximo vídeo Tchau, tchau